Chapanã nasceu em Impé no território Tapá, também chamado Nupé. Era um guerreiro terrível que seguido de suas tropas, percorria o céu e os quatro cantos do mundo. Ele massacrava sem piedade aqueles que se opunham à sua passagem. Seus inimigos saíam dos combates mutilados ou morriam de peste. Assim chegou Chapanã em território Maí no Dalmé. A terra dos Maís abrangia as cidades de Savalu e da Sazumé. Quando souberam da chegada iminente de Chapanã, os habitantes desta região, apavorados, consultaram um adivinho. E assim ele falou. Ah! O grande guerreiro chegou de Impé. Aquele que se tomará o senhor do país. Aquele que tomará este terra rica e próspera. Chegou! Se o povo não aceitá-lo, ele o destruirá. É necessário que supliquem a Chapanã que vos poupe. Façam-lhe muitas oferendas, todas as que ele goste. Inhame pilado, feijão, farinha de milho. Azeite de dendê, picadinho de carne de bode. E muita, muita pipoca. Será necessário, também. Que todos se curvem diante dele. Que o respeitem e o sirvam. Desde que o povo o reconheça como pai. Chapanã não o combaterá, mas protegerá a todos. Quando Chapanã chegou, conduzindo seus ferozes guerreiros. Os habitantes de Savalu e Dasasumei reverenciaram-no. Encostando suas testas no chão e saudaram-no. Totó um, Totó um, Atoto, Atoto. Respeito e submissão. Chapanã aceitou os presentes e as homenagens, dizendo. Chapanã instalou-se assim entre os maís. O país prosperou e enriqueceu. E o grande guerreiro não voltou mais a Impê. No território Tapá, também chamado no P. Chapanã, é considerado o deus da varíola e das doenças contagiosas. Ele tem, também, o poder de curar. As doenças contagiosas são, na realidade, punições aplicadas àqueles que o ofenderam ou conduziram-se mal. Seu verdadeiro nome é perigoso demais pronunciar. Por prudência, é preferível chamá-lo Obaloaê, o rei, senhor da terra. Ou Omulu, o filho do senhor. Quando Chapanã instalou-se entre o maís. Recebeu, em uma nova terra, o nome de Sapatá. Aí também era preferível chamá-lo Ainon, o senhor da terra. Ou então Gerolu, o senhor das pérolas. O fato de ser chamado Gerolu e Ainon. Causou mal-entendidos entre Sapatá e os reis do Dalmé. Pois eles também usavam estes títulos. Encilmados, os Gerolu de Abome expulsaram várias vezes. Gerolu Ainon do Dalmé e obrigaram-no a voltar. Transitoriamente é a terra dos maís. Gerolu Ainon vingou-se. Vários reis dalmianos morreram de varíola. A toto. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre as lendas de Omolu. Se você achou esse conteúdo interessante, deixe seu like e comentário abaixo. E se você quer ver mais conteúdo sobre a cultura africana, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Obrigado por assistir até o final e espero te ver no próximo vídeo.